Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, tenho 15 anos, estou no primeiro ano de ensino médio e hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou fazer o meu planejamento do mês de maio no meu Bullet Journal e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se tu já gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E é isso aí, bora lá pro vídeo! Bom, e a decoração desse mês eu decidi fazer meio estilo Tumblr, assim, com preto, verde, essas coisas. Então, eu vou usar uma folha preta dessa daqui, ó, desses papéis aqui que tem várias cores. Então, aí eu vou usar a preta. E também, pra decorar, eu peguei aqui essas canetas, caneta branca, inclusive, que vai ser muito útil nesse papel. E uma washi tape prata. E se eu for pegando mais algum material durante o vídeo, eu vou falando pra vocês na narração. E é isso aí, bora lá! Então, eu comecei meu Bullet Journal desse mês fazendo a capa. Eu já tinha deixado a parte de lápis pronta e ficou um pouco forte, mas deu tudo certo no final. E, assim, pra ser bem sincera, eu não gostei muito do resultado dessa capa. Depois vocês vão ver aí mais pro fim dela, que eu até tentei arrumar. Mas, enfim, né, eu tô aprendendo e, aos poucos, eu vou melhorando. E, assim, pra ser bem, né, eu tô aprendendo. E, assim, pra ser bem, né, eu tô aprendendo. Na segunda página, primeiro eu coloquei um espaço pra marcar os dias que eu postar fotos lá no Insta e os vídeos aqui do canal. E, ali, mais pro final da página, eu fiz um mood tracker que não pode faltar no meu mês e eu me inspirei na Mai Furtado. E aí E aí Se inscreva. E sobre as canetas que eu tô usando nesse vídeo, eu usei a Unipin 02, a Unipin Brush. Ali, naquela parte que eu escrevi o work, eu usei a caneta branca da Uniball, Uniball Signo. Pra escrever ali os dias da semana e os dias do mês, eu usei a ponte 88 da Estabilo, a verde e a cinza. E mais pra frente do vídeo, vocês vão ver que eu vou usar umas canetinhas ali embaixo no Mood Tracker. E aquelas canetinhas são da CIS, aquelas super básicas. E mais pra frente do vídeo, vocês vão ver que eu vou usar as canetas. Bom, e eu dei uma mudada no Mood Tracker, ele não é exatamente assim. E o que eu fiz? Quanto mais pro verde é bom humor, e pro vermelho é mau, e no centro é normal. Mood Tracker, eu vou usar as canetas. Bom, e nessa próxima página, eu coloquei um quadrado ali em cima maior pra metas. Depois, ali embaixo, um espaço pra playlist e séries barra filmes. E ali, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei uma frase motivacional. E aí, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha. E aí, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha. E ali, eu fiz uma página, duas na verdade, pro planejamento semanal da primeira semana do mês. Mas, vocês sabem que eu não faço essa página nunca no meu bullet, porque eu planejo minha semana no planner. Porém, eu tinha visto uma página assim no Pinterest, eu achei super legal, então eu tive que reproduzir. E eu deixei um espaço ali também pras metas da semana. E aí, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha. E aí, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha. E aí, por fim, eu coloquei ali alguns adesivos. E foi assim que ficou o meu planejamento desse mês. Eu fiz uma coisa bem simples, bem básica, até porque é quarentena, não tem nada demais pra fazer. Mas, eu gostei bastante do resultado. A única coisa assim que mais me incomodou foi a capa mesmo. Mas, enfim. E aí, bem na parte de baixo da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha, eu coloquei um quadrado ali em cima da folha. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. E é isso aí. Muito obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!